Dirigindo meu carro, dirigindo meu carro, eu vou atrás, dirigindo meu carro, o sinal vermelho parou É isso né, acende luz Prontinho Ah mano é de boa esse jogo até que não dá tanto medo Poxa, é que é o que eu estou fazendo Poxa, Poxa Coi, coi Mano meu deus do céu cara Corre, 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 que susto De boa esse jogo, até que não dá tanto Acende, luz Ai, meu Deus E te envolvente Enquanto menor embraza com a garrafa transparente Bum, bum, balançou A brisa subiu Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A do pé Bum, bum, balançou E aí E aí E aí E aí E aí